E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Aniel. Desta vez vamos para o histórico de consumo, hein? Vamos lá? Vamos ver o nosso histórico? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. É na página principal. Vamos entrar. Minha conta. Subi a tela. Histórico de consumo. Tenha mais controle sobre os seus gastos de energia, acompanhando o seu histórico de consumo em média, hein? Muito importante, hein? Aqui está os valores que você pagou das contas, né? É o histórico do valor. Você pode ver também o histórico em quilowatts horas, que é esse do meio, KWH. Aqui é o histórico em quilowatts hora. E também tem a média. Vamos lá para a média. Ok? É isso aí pessoal. Muito simples para você acompanhar o seu histórico de consumo, né? Para você ver sua média. E quando você consumir, o valor que foi pago por cada conta. Beleza? É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da lã. Fui!